Fala galera, atrasei duas semanas a construção desse vídeo por conta de trabalho, mas se inscreve aí no canal para a gente continuar essa saga E aí no vídeo passado eu mostrei para vocês como é que eu estava com o problema com as algas Mais ou menos uns 4 meses de ciclagem, aquário bem novo ainda, sem estabilidade As algas tomaram o meu aquário todo, mas tomaram de um jeito realmente que eu não tinha nem visto aí em vídeos no YouTube E aí no final das contas acaba sendo o controle de parâmetros, não tem muito jeito E aí tem muito fosfato, muito silicato de água de reposição Tentei até improvisar um filtro aí, taquei purigênio, taquei perlon, comecei a filtrar um pouco a água porque estava ficando muito amarelada Mas enfim, isso é tudo paliativo, não adianta, tem que partir para a solução E no meu caso depois de pesquisar muito, eu optei pelo Fuconazol O Fuconazol é um remédio que você compra em farmácia e ele já é amplamente utilizado por aquaristas E aí cada um com seu risco, vou contar o que eu fiz Depois de pesquisar bastante eu vi que você coloca entre 5 e 9 miligramas por litro E os dados gerais eu vou deixar aí na tela para vocês conseguirem pausar Com a solução já pronta, você vai dosar isso lá no teu Samp, vai jogar tudo lá E aí tira o copo do skimmer, você vai ver que em 10 segundos no máximo ele vai começar a transbordar E essa é a parte chata do tratamento São 15 dias, tem que respeitar esse tempo, 15 dias de tratamento E o skimmer vai ficar aí aberto, transbordando, espirrando sal para tudo quanto é lado um pouco de matéria orgânica E precisa deixar também sem carvão ou purigênio Mas olha só, com 3 dias de tratamento As algas já começaram a se soltar tanto das rochas quanto do cesto vidro lá atrás Que ficava lotado de alga Então o tratamento se mostrou muito eficaz para mim E o aspecto do aquário já está bem melhor E não tive problema nenhum com peixes e corais por conta do Fuconazol Hoje já tem 10 dias de tratamento O skimmer continua espirrando muito sal Então tem que respeitar esse tempo Eu estou montando um refúgio de ketomorfa para ajudar no controle dos parâmetros E com esse tempo vocês já conseguem ver a diferença absurda Entre a versão do aquário antes e depois do tratamento Vocês conseguem ver, o substrato já está muito mais branquinho As rochas já estão muito limpas Então é sempre importante também você, todo santo dia Sugar as algas que vão morrendo Senão elas viram fosfato de novo dentro do seu sistema e volta tudo E olha a diferença absurda nas rochas Se você não viu o vídeo anterior, dá uma olhada para você comparar O remédio realmente, para mim, no meu caso Teve uma eficácia absurda, eu gostei bastante Não tive nenhum problema com os animais Nem a ketomorfa, que eu achei que por ser alga pudesse ter algum tipo de impacto Mas não tive, e agora é tentar manter os parâmetros do aquário de forma estável Até com a ajuda do refúgio E um filtro UV que eu ainda não instalei, mas mostro para vocês no próximo vídeo E aí como a vida do aquarista não é nada fácil Você sai de um problema e vem outro Vou adiantar para vocês o assunto do próximo vídeo É o Ictil Eu comprei esse Yellow White Tang, vacilei Ele não estava comendo ração, foi uma lição aprendida para mim Não posso comprar um peixe sem dar uma olhada para ver se ele está pegando ração ou não E aí a imunidade dele está baixando muito Sem comida, ele come um pouquinho de Nori Mas é só, e mesmo assim é pouco Então ele estava comendo bastante alga do meu sistema Mas como eu estou tirando as algas, o alimento está ficando escasso E aí a imunidade dele vai baixando bastante E ele acabou pegando o Ictil Não sei como o Ictil veio parar no meu sistema Algum animal desse aí que eu comprei Alguma alga que eu coloquei, qualquer coisa do gênero Mas de qualquer forma O vendedor já pegou ele e está fazendo tratamento para mim Então são duas lições Primeiro, vá ao lojista Veja se o animal está comendo ração antes de comprar E a segunda, tenha uma quarentena Ou até um aquário hospital Eu não tenho nenhum dos dois Já estou vendo aqui um projeto para eu conseguir fazer isso dentro do meu Samp Não tenho espaço fora Mas é super importante, beleza? Galera, por hoje é só Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Dá um like se gostou Se inscreve no canal para ajudar o amigo Boas festas Feliz ano novo para todo mundo Grande abraço e até a próxima